Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que hoje eu vou mostrar, né, as minhas comprinhas que eu fiz na Black Friday da Granado! Gente, eu nem abri ainda, nem tirei do plástico, vou tirar aqui junto com vocês, tá? Bora que eu gosto de compartilhar, eu gosto de interagir com vocês, né, de mostrar o que eu comprei. É, bom, eu fui, eu não comprei online, eu fui diretamente na loja do shopping, então eu senti tudo que eu comprei e eu gostei de tudo! É, vai ter resenha, Fê? Vai ter resenha, tá bom? Bora lá, comprei, né, esse daqui, olha, o jasmin, água de jasmin, gente, eu já tive esse daqui e eu sequei muito rápido, eu amo! Eu tenho água de nerole e agora eu tenho água de jasmin. É, vamos abrir junto, gente! Uma delícia o cheiro! Paguei bem baratinho, cadê a nota? Ai, depois eu mostro pra vocês, mas foi bem baratinho esse daqui, tá? Foi coisa de 40 reais, algo assim, é essa daqui. Depois eu comprei algumas miniaturas que eu achei muito legal também. Ai, vai tirar isso logo! Ó, eu acho linda a apresentação da Febo, da Granado, não é? São luxuosas! Que apresentação linda! Eu não consigo jogar uma caixa dessa fora, gente! Como é que faz? Como é que faz? Não dá, né? É linda! E olha que eu jogo todas as minhas caixas simples fora, de Oboticário, Natura, essas coisas, tudo eu jogo fora. Agora essas caixas da Febo, da Granado, eu acho muito lindo. Olha, fica numa caminha. A caminha é bem simples, tá, gente? É de papelão mesmo e o cheiro é delicioso. Ai, gente, eu amo jasmin, né? Então, pra quem ama jasmin... Ai, filha, não perde tempo, tá? Esse daqui tudo comprei na Black Friday, tá? Comprei tudo no precinho. Nossa, delicioso, delicioso! Gente, um frescor maravilhoso com jasmin. Nossa, apaixonante! Então, esse daqui, né, comprei. Bora lá que eu vou mostrar o que eu comprei. Ó, comprei até um negócio pra Bela aqui em casa, olha lá. Sabonete pra Bela. É, fala... Aqui, fala... A Bela tem um... Ela tem uma alergia que ela se coça, se coça, se coça, tadinha. Ai, eu vou testar esse sabonete de enxofre aqui, porque falaram... Até o veterinário mesmo falou que ele é ótimo pra... Pro cachorro, pra alergia, né? Pro cachorro não coçar. Então, vamos lá, que eu vou testar. Nem sei. Vamos ver o cheirinho? Vamos abrir? Cheirinho do... Do sabonete do cachorro. Bom, até isso eu gosto, gente. Eu gosto de cheirar tudo. Porque é só dessas, né? Só dessas. Deixa eu ver se tem alguma coisa falando aqui. Cheiro de nada. Cheiro de sabonete em barra. Normal. Mas eu vou testar, vou ver se ela vai parar de coçar a alergia dela. E depois eu falo pra vocês se é bom, né? Porque todo mundo tem cachorrinho, né? Quase todo mundo tem cachorrinho em casa. E passa por essas coisinhas. Vamos lá. Comprei também... Ah, esse daqui. O gerânio e o Gap Fruit. Ó. Comprei este, que eu gostei por demais. Tinha aquela opção do litrão. Comprei a litrão, né, gente? Só que... E ficava até mais barato do que comprar o de 100ml. Só que eu não dou conta, gente, de secar o litrão de 300. 300ml de perfume. E aí eu fiquei com esse daqui mesmo. Saiu o mesmo preço, só que com menos quantidade, tá? Mas... Sinceramente, eu... Eu compro perfume é pra poder usar. Pra poder usar, de verdade. Então, pra que que eu ia ficar com um negócio de todo tamanho? Né, gente? Que eu não ia secar nunca aquele negocão grandão. Olha aqui que lindo. E também eu acho, ó, o frasco mais delicado, mais bonito. O outro vem assim, ó. Deixa eu ver assim. Verdade, verdade, ó. Bonito, né? E ele também é uma delícia. Frescor, gente. Frescor, frescor. Ah, que delícia. Eita, que é bom demais. Os perfumes da Febo e da Granado só tem uma coisinha que deixa a desejar, né? Tem uma excelente fragrância, tem... São trabalhadas com as matérias-primas das melhores, melhores mesmo, tá bom, gente? A apresentação dos frascos, vocês viram que são luxuosas. Então, tem um gasto, assim, tremendo na apresentação, na matéria-prima. Eu só acho que deixa a desejar no quesito desempenho. As fragrâncias não fixam por muito tempo, né? E não projetam do jeito que nós, brasileiros, gostamos. Mas, assim, o cheiro, gente, e tudo é muito de qualidade, né? Bora lá que eu vou mostrar mais aqui pra vocês. Comprei. Esse aqui tem batom no dente, gente? Ninguém merece batom no dente, né? Ninguém merece. Então, por isso que é bom até fiscalizar aqui no vídeo mesmo, junto com vocês. Não tem quando a gente fala assim pra amiga? Tá do lado, assim, da gente no barzinho? Amiga, tá limpo? Tá limpo? Eu faço com vocês, gente. Tá limpo? Muito louca, né? Eu falo, gente, como se eu estivesse conversando com vocês aí do seu lado mesmo, aliás. Eu estou conversando com vocês aí do seu lado. Ah, tá. Comprei, olha só. Lixia e pimenta. Amei essa fragrância, apesar de não ter sido baratinho, tá? Assim, estava na promoção? Sim, paguei R$95,00. Custa mais. Estava na promoção, acho que metade do preço. Só que, mesmo assim, né? Tá caro. Não, mas é uma fragrância maravilhosa, gente. Eu senti lá e falei assim, ai, não pode, não posso ficar sem. Aproveitar, né? Promoção. Porque ficar esperando baixar mais, mais e mais. Olha a apresentação, que linda, gente. Tá combinando comigo, né? Olha lá, bem colorido. Olha, até com o meu batom, a blusa amarela, com batom rosa. Ai, que lindo, gente. Aí a gente abre assim, olha, na lateral. Ah, não é maravilhoso? Olha lá. Fala sério, a Arpebo não arrasa na apresentação? Perfeito, né, gente? E o cheiro, eu amei, amei, amei. Depois, vocês querem resenha de tudo? Ai, gente. Eu faço pra vocês, porque eu gosto de compartilhar. Bora, deixa eu borrifar aqui. É refrescante, tá? Refrescor delicioso. Eu não posso ver um trem refrescante no verão. Tão calorão, desgramado. A pessoa não pode ver o frescor que ela já quer, já leva. Sensacional. E eu amo lixia, né? Eu amo. Ai, eu acho que é lixia, gente. Dá uma sofisticação à fragrância. Hum, hum. Nossa, perfeito, perfeito, perfeito. Amei, amei. E o que que faz com essa caixa, filha? Joga fora? Nunca. Nunca. Não tem como jogar uma caixa dessa fora. Ó, ela é imantada, gente. Olha, imantada. Muito lindo. É, próximo que eu comprei. Ah, essa daqui. Gente, adorei esse perfume. Como que eu não comprei antes? Sério mesmo. É o Carnaval. O Bahia, eu já conheço. O Bahia, eu não comprei, porque eu acho ele meio que... Ele é bom, mas ele é fraquinho. Ele é um tanto que sem graça, o Bahia. Ele é bom, mas é sem graça. Tem aquele cheirinho de coco, é fresco também, mas ele não me chama atenção. O Carnaval, ele já me chamou atenção, tá? Já abrilhantou mais os meus olhos. Paguei quanto? Paguei quanto? Quanto é que foi, Fê? R$95,00 também. Aqui o preço dele tá, ó. É R$195,00. Tá vendo? Aí paguei R$95,00. Valeu? Valeu. Porque tem é bom. Bom e bonito demais, gente. Bonito demais, gente. Essa apresentação. Fica louca com esses negócios. Essas caixas, olha. Da Febo, da Granado. Olha, também imantado, do mesmo estilo de apresentação do outro, ó. Aqui tá o Carnaval. E o perfume é extremamente tropical. Muito Brasil. Um clima maravilhoso, sabe? Olha que lindo. Ele é floral, frutado e refrescante ao mesmo tempo. Tudo de bom, gente. Tudo de bom. Sente daí, vai. Sente juntinho. Ai, vou passar. Nossa, que delícia. Maravilhoso. Ele é... Sabe por que ele se chama Carnaval? Ele é floral, frutado e uma fragrância muito alegre, muito alto astral, muito pra cima. Energizante, sabe? Tem um do sor das frutas. Maravilhoso, maravilhoso. Eu apaixonei. Esse daqui eu apaixonei. Agora, no Bahia, gente, ele não me chamou atenção, sinceramente. Aqui, ó, a saída dele. Maçã, tá vendo? Ele tem bastante maçã em cinto. Frutado bem gritante, bem gostoso. Bergamota, pimenta preta. Eita, que é bom demais. Tem lírio do vale. Todas as notas opativas que eu gosto, tem no Carnaval. Então, esse daqui valeu a pena também. Ok? Agora, vamos lá. Comprei, gente. Gente, eu amo comprar esses triozinhos. Ô, gente, é muito cute. Eu prefiro ter os triozinhos na coleção do que os frascos grandes, sabe? Porque eu sei que eu não vou secar o frasco mesmo. É difícil. Eu seco quando é assim, ó. Aliás, agora vem com borrifador. Antigamente, não vinha com borrifador e eu tomava banho. É água de banho, né? Na real, é água de banho. E acabava rapidinho. Então, eu pegava e comprava novamente. Agora que tá com borrifador, demora acabar. Demora mesmo. E esse daqui, o triozinho, vem a lavanda natural, a flor de lavanda e a lavanda folha. Achei super interessante, né? Quanto que eu paguei? Ele custa 105, eu paguei 75. Foi isso mesmo, tá? Eu lembro de copo que a pessoa aqui pede desconto. A pessoa fala que se não é o melhor preço, né? Que a pessoa vai falar, a vendedora vai falar que não tem como baixar mais. Mas, gente, não tem condição. Eu sempre dou aquela perguntadinha básica, né? Falo assim, ah, filha, não tem mais um descontinho. A vista, a vista, não rola mais nada, nada, nada. Mas lá na feia do Inagranado não rola, gente. Não adianta chorar. Não adianta chorar, mas eu dou a chorada, mesmo assim. Sou dessas, sou dessas, que gosto de chorar desconto. Tem vergonha, não? Gente, meu marido morre de vergonha. Ele nem entra na loja comigo, você acredita? Ah, que bobo. Bobo é ele que perde desconto. É, eu não. Ele tem vergonha, porque eu choro desconto. Tá na promoção, eu choro desconto. E ele fala assim, pelo amor de Deus, para com isso. Ele fica com vergonha de mim. Aí ele sai da loja, aí ele fica esperando lá do lado de fora, sentado lá, bem longe. Eu faço assim, eu sou assim, eu sou assim. Eu nasci assim e vou ser assim para sempre. De jeito, tá? É. Sou desse jeito. Bobo é ele, bobo é ele. Quem tá perdendo é ele. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o triozinho. Olha que lindo, olha que lindo. Ah, gente, apaixonante, não é? Qual que é o melhor, Fê? Não sei. Não sei ainda não qual que é o melhor. Vamos sentir aqui junto rapidinho? Vamos passar aqui, ó. Delicioso. Lavanda natural. Tem uma lavanda com mais presença. Flor de lavanda. Vamos ver rapidinho aqui. Qual que é a lavanda mais gostosinha? Hum, adorei, adorei. Gostei mais da flor de lavanda do que da própria, da lavanda natural. Bom, agora vamos ver o outro. Sim, de primeiras impressões, né? Com vocês aqui. Primeiro borrifado. Pessoa vai sair catingando. Sai catingando. Nem vai sair cheirosa, não. Vai sair perdendo a lavanda. Eu amo lavanda, gente. Hum, delícia. Isso daqui é a lavanda folha. É, mas de primeiras impressões, já posso dizer para vocês que eu gostei mais da flor de lavanda. Essa daqui, ó. Tá? Gostei mais dessa. De primeiras impressões. Nossa, maravilha, gente. Hum, maravilha, maravilha. Amei. E não é lindo também? Para poder presentear, né, gente? Tão chique. Tão chique. Aí, por último, eu comprei esse daqui, ó. Esse kit aqui. Estava na promoção? Não me lembro, gente, se eu paguei R$75,00 também. Eu acho que eu paguei R$75,00, porque eu sou chorona, eu não compro fora da promoção. Então, de R$105,00 eu paguei R$75,00 também, que nem o outro. Eu sou chorona. Eu sou chorona fora da promoção. Não, não compro, gente. Igual, é... Tinha lá um lançamento que eu amei. Até esqueci o nome dele. Nossa, amei aquele lançamento. Gente, vou colocar aqui na fotinha para vocês. Não trouxe, porque não me deu nenhum descontinho, nem a vista. Nem comprando a vista, ganhava desconto. Aí, eu deixei para quando baixar, né, dar aquela caidinha. Aí, a vendedora falou assim, olha, a tendência é 2021 aumentar todos os preços às fragrâncias. Eu falei assim, que aumente, mas uma hora vai cair, vai ter uma promoção que eu vou conseguir comprar. Mas, que aumente, mas... É porque a vendedora fica querendo forçar, né, para a gente poder levar. Mas não trouxe, não trouxe. Com preço cheio, não compro. Tinha também o Brizia lá, que eu amei. Também estava com preço cheio. Não trouxe o Brizia, porque não estava na promoção, então eu não compro. Aí, esse daqui, vem quais? Ai, eu amei todos, amei todos. Por isso que eu não resisti. Hortelã verde, tomilho silvestre e basílico roxo. Gente, todos os três encantados. Ai, meu Deus do céu. Ai, doida, doida, desesperada já. Todos os três encantadores. Vamos cheirar isso aqui. Na mão mesmo. Nossa, delícia. Aromático, maravilhoso. Hum, cheiro de ervas aromáticas. Gente, eu amo, amo esse estilo de cheiro, de fragrância. Nossa senhora. Agora vamos cheirar o tomilho. A luz está estourando aqui no negócio. Ah, gravar à noite é assim mesmo, gente. Tomilho. Vamos sentir aqui. Também. Ai, arrasador. Amei. Nossa, ótima compra que eu fiz. Não me arrependi de nadinha, nadinha. Amei todos. Aliás, eu me arrependi de não ter comprado mais. Mas assim, as outras que eu gostei, não estavam na promoção. Ai, por isso que eu não trouxe. Nossa, e esse daqui é encantador. Gente, eu amo hortelã. Amo hortelã. Esse é divino, divino, gente. Nossa, apaixonante. Olha a caixa, gente. Olha a caixa. Totalmente o que tem no líquido, no perfume mesmo. te passa essa... Olha, a caixa. Você olha assim, né? Tudo cheio de ervas, aromáticas, né? Hortelã, tomilho. E é exatamente o que você sente nas fragrâncias. Então, encantador, encantador. De verdade. Então, é isso, meu povo. Tudo que eu comprei, né? Lá na lojinha da Febo, da Granado. Gostaram das minhas comprinhas? Eu amei. Queria mais? Queria. Vai, filha. Tá podendo assim não. Tá podendo assim não, né? Então, ó. A notinha, não. Nem precisei de mostrar a notinha, porque eu já soube os preços de cor. Bom, sabonetinho não tava na promoção. Comprei, paguei sete reais. Eu sei tu... Olha só, gente. Pessoa é boa de memória, né? A memória... Quando é relação de preços, a pessoa tem a memória, assim, fantástica. Agora, quando é outras coisas, a pessoa esquece, assim. A pessoa dá uma de perdida, que não tá sabendo de nada. Né, gente? Desse jeito. É desse jeito. Olha só, meu povo. Beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau!